Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Cascavel, Paraná. Prova prática para o cargo de analista, programador de sistema, Alô TI. Seu dedo no like chega mais. Pessoal, como é que vai ser a prova? Bom gente, é um concurso que vale a pena você fazer. Antes de tudo vou falar sobre isso e depois a gente vai falar sobre a prova prática, beleza? Poxa Rodrigo, vem lá, vale a pena mesmo fazer. Vale a pena fazer, tá bom? Inclusive, está pagando até bem pessoal, 5.055, 72 centavos. Não está pedindo experiência, somente ali o curso superior completo na área de informática. Lembrando aqui que é válido graduação, licenciatura, o tecnólogo também é válido aqui. Curso técnico não, tá pessoal? Tecnólogo, licenciatura, graduação em informática são válidos. Ah, Rodrigo, mas no edital não está falando isso. O pessoal não está falando, mas só que o MEC considera esses três aqui que eu acabei de falar como nível superior em informática. Então, participe, tá legal? Se você tiver mais qualificações em informática, ótimo. Isso vai ser bom para o órgão público. Mas aqui está pedindo os requisitos descritos aqui no edital. Cascavel. Então, participe, gente. Você vai trabalhar 40 horas, é um concurso para você fazer e continuar estudando para outros. Bom, tem lá as descrições, atribuições do que você vai fazer, então é importante você ler o edital. Que, por sinal, está bem amigável, bem organizado para você fazer a leitura. Além disso, tem a prova objetiva também. Tá legal, pessoal? Para você estudar, dá o gás. Você tem que passar na prova objetiva para depois ir bem na prática. E como é que vai ser a prova? Então, vamos lá. Com a prova prática de TI, assim, para fazer para programador, vai estar da seguinte forma. Vamos lá, deixa eu caçar aqui. Ó, vai ser assim. A prova consistirá em estudos de casos e questões específicas sobre tópicos descritos nos itens abaixo. Construção de algoritmos que envolvam estrutura de dados utilizando Portugal. Bom, pessoal, Portugal. Portugal foi uma, eu me lembro que foi uma das primeiras matérias que eu aprendi ali na faculdade, muitos anos atrás. Então, você tem que saber construir o Portugal. Livros, vídeo-aulas, joga no YouTube para você conseguir construir o Portugal. Tem que dar uma estudada aí, vai para o papel, ó, escrever na mão, vai no computador. Tá legal, pessoal? Porque, ó, os caras querem avaliar a sua habilidade em ambientes que visem o desenvolvimento do sistema. Note que essa prova aqui é voltada para o programador. Tá bom? Aqui também está falando de elaboração de entidade de relacionamento para construção de dados. Então, você tem que saber sobre o diagrama de entidade de relacionamento. Saber ali, né, a questão da cardinalidade, um para um, um para muitos, muitos para muitos. Tem que estudar isso aí, hein? Elaboração de SQL para operações em banco de dados. Aqui lhe deu também diagrama de classe, tem que saber fazer diagrama de classe. Vai desenhando na mão, computador. Geração de documento, isso aqui também é importante, pessoal. Isso aqui, eu tenho certeza absoluta que o examinador vai levar muito em consideração. Porque a geração de documento é tudo, né, pessoal? Você tem que entender o seguinte, que o documento não pode ficar só entendido na sua visão. Então, tem que ficar entendido na visão de todos, beleza? Chega ali um gestor do, um gestor ali de um projeto, voltado para a programação, né? Chega ali um gerente ali, né, da sua equipe, olhar a sua documentação e entender. Claro que é um documento técnico, somente a galera da área, a galera da equipe que vai entender. Uma pessoa que é leiga no assunto não vai entender. Mas tem que ficar de fácil entendimento, beleza? Tem que entender. É eu, por exemplo, você chegar para mim... Estou dando exemplo, tá, pessoal? Me passar a documentação do sistema e eu entender, beleza? Aí tem aqui, ó... O candidato fará a resolução dos estudos de caso diretamente no computador disponibilizado pela banca de avaliação. Você vai fazer tudo lá no computador, pessoal. Então, treine na mão para você fixar e treine no computador, tá bom? No dia da realização da prova, qualquer dos equipamentos mencionados a apresentar alguma pane será substituído por outro simular. Aí, o que vai acontecer aqui? Não se desespere. Ah, tá lá computando o tempo. Eles vão considerar, pessoal. Beleza? Eles vão considerar. A prova prática consistirá em realização de tarefa atinente às funções do cargo. Então, lembra o que eu falei aqui? Leia suas atribuições, que é o que tá nas suas atribuições, pessoal. Não vai fugir do que você vai fazer no dia a dia. Praticamente, essa prova prática vai ser o que você vai fazer lá no dia a dia em Cascavel. Beleza? Então, vai ser um bicho de sete papão. Não se desespere. Participe. Aí, aqui tá assim, ó. Elaboração de algoritmo e desenvolvimento de uma pequena aplicação na linguagem Java utilizando ferramenta NetBeans. Então, se você... Ah, Rodrigo, eu uso o Eclipse. Não gosto de NetBeans. Treine no NetBeans, pessoal. Tá aqui. Apresentar falhas e soluções para aplicações existentes na linguagem Java. Então, gente, tá vendo aqui, ó. Ó, a elaboração do algoritmo são 30 pontos. Desenvolvimento de uma pequena aplicação na linguagem Java. Utilizando NetBeans. 40. Apresentar falhas e soluções para aplicação existente na linguagem Java. 30. Essa aplicação aqui, pessoal, não vai ser nada um... Você não vai criar programa de software para NASA, não, pessoal. Creio que vai ser aqui o mais basicão possível. Mas, é claro. Leva, né, um possível estudo de caso que pode te cobrar lá, entendeu? Debaixo da manga. Pode ser que o examinador deu uma louca, passou alguma coisa complexa. Mas, eu creio que aqui eles não vão apertar o cinto. Beleza? Não vão. Ó, o candidato poderá usar papel em branco para rascunho. Então, só poder usar papel em branco para rascunho, o qual será fornecido no momento da prova. Então, você não vai precisar levar nada de... Ah, vou levar papel. Não preciso. Lá eles vão dar. Beleza? Você vai levar aquele que deve levar seu papel? Está arriscado lá você ser até reprovado. Eles vão dar. Fornecer o edital está sendo claro aqui. Tá bom? Ao final, o candidato deverá se colocar em pé junto ao seu computador. O fiscal salvará os dados da prova em pendrive, imprimindo uma cópia, a qual deverá ser identificada como grande inscrição, nome e assinatura do candidato e do fiscal. Então, atente-se quanto a essa documentação que eles vão te passar aí, tá? Não, pera aí. Ao final da prova, o candidato deverá se colocar em pé, imprimindo uma cópia, ao qual deverá ser identificada como uma inscrição. Então, você cobra deles lá esse papel impresso para comprovar que você esteve ali, tá bom? Assine. Você tem que ter todas as evidências. em nenhuma hipótese serão consideradas para fim de correção anotações constantes das folhas destinadas para rascunho. Então, você vai ter que fazer aqui, no mínimo, 60 pontos de aproveitamento. Óbvio que você vai fazer 100 pontos, 100% de aproveitamento. Pense grande. E é isso, pessoal. Quem é programador, realmente, esse concurso aqui é voltado para a galera que é da programação. É o recomendado. Ah, Rodrigo, eu sou de infra, mas quero me dar para a programação. Beleza. É para você também. Mas a galera que é programador vai fazer esse concurso aqui, está mais favorável, né? Galera que treina, está ali, sempre praticando, praticando programação, desenvolvendo programas, sistemas. Então, é mais voltado para essa galera. Tudo porque tem a prova prática. Mas nada impede que a galera de outras áreas possa fazer esse concurso também. Bom, é isso, gente. Se você quiser material de estudos, quiser estudar para esse concurso com qualidade, o material está aí, link, na descrição, nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Boa sorte. Eu fui.